Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui nossa segunda aulinha de Java. A gente vai estar vendo bastante coisa, né? Lembrando que a gente está dentro de um pacote chamado Projeto Java. Dentro desse pacote a gente tem a nossa classe pública, Projeto Java também. E dentro dessa classe a gente tem o nosso método principal, o nosso main. E eu quero ressaltar aqui que o PactPage é de minúsculo e a gente vai seguindo uma escadinha, né? Projeto a nossa classe de maiúsculo e o nosso método de minúsculo. É bom para a gente estar decorando assim a forma de estar iniciando ela. Dessa vez a gente vai estar vendo variáveis, né? Eu vou criar uma variável aqui, declarar ela do tipo inteira, chamar ela de x. O que é uma variável? É a representação de um espaço de memória onde a gente pode estar guardando valores aí, né? Letras, o que a gente quiser. Então eu vou dizer que o x, por exemplo, ele vai ser igual a 10. E embaixo eu vou estar pedindo para o programa exibir o valor de x para a gente. Vou usar o System.out.println. A gente abre e fecha parênteses e coloca somente o x. Apertou aí f6, ele exibiu aí para a gente o 10. Perfeitinho. Agora eu vou estar concatenando, né? Juntando letras com o valor de x. A gente faz dessa forma aqui, ó. O valor de x é... A gente põe uma mensagem e é só testar, ó. Ele juntou. O valor de x é 10. Existem outros tipos de variáveis, né? Vou estar usando como exemplo aqui, tipo String. Não é uma variável primitiva. É adaptada. Que é com letra maiúscula. Lembrando que o Java, ele é case sensitive, né? Ele diferencia maiúsculos de minúsculos. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o nosso y, ele vai receber caracteres, né? Uma frase. Vou colocar aqui, ó. O valor de x é... E ao invés de eu estar exibindo aquele texto, eu só exibo a variável y. Então, a variável y mais a variável x. Ele vai fazer a concatenação. Ó. Da mesma forma funcionou. O valor de x é 10. Dessa forma a gente pode estar controlando a saída, né? Através de uma variável. A gente também pode declarar as variáveis dessa forma. Já coloco o tipo dela e o valor, né? O conteúdo. Tudo numa linha só. Vou fazer o mesmo pro y. E vamos fazer um teste. Ó. Exibiu o mesmo texto. Agora eu vou estar mudando aqui a nossa variável y. Pra tipo inteiro. Ela vai guardar números inteiros. Dá o valor pra ela de 30. E... Vamos fazer um teste, ó. Ela fez a soma. O x mais o y, né? Deu 40. Agora eu vou fazer uma subtração. Colocar um sinalzinho de menos. Fazer a multiplicação. É o asterisco. 300. Fazer a divisão. É a barra. Dá pra fazer um calculador aí. Perfeitinho. Agora se eu colocar números com vírgula. Com ponto. No caso do inglês, né? O programa aqui já vai dar um erro. Ele não aceita. Aqui só de tipo inteiro. Pra isso a gente utiliza o double. Aí. Funcionou direito. Vou fazer uma subtração. Menos 8.5. Uma soma. 11.5. E é assim que a gente mexe com números quebrados, né? Utilizando o double. Beleza. Vou usar uma outra variável aqui. Tipo char. Pra guardar um carácter só. Eu vou estar aqui exibindo o valor de x. Que é a letra b. Funcionou direitinho. Tem outras variáveis aqui. Outros tipos de variáveis. Que a gente vai estar utilizando nos nossos programas. Aqui a short, né? Que é o curta. Tem a long. O dobro do inteiro. Depois a gente vai estar vendo os valores das variáveis, né? Quanto elas cabem. Aquele tipo float.flutuante. Pra números quebrados. E a gente vai estar vendo agora a estrutura if. Else. Else if. Que vai ser bem utilizada aí na linguagem. Pra utilizar essas estruturas de condição, né? São condicionais. Eu vou estar criando duas variáveis aqui. X igual a 5. Y igual a 10. A gente pode estar fazendo dessa forma, né? Tudo numa linha. Basta colocar o vírgula ali. E eu vou dizer que se... O if é o c, né? Se x for maior que y. Eu quero que ele exiba o que está entre chaves. Entre essas duas chaves. Agora, se y for maior que x. Ele vai exibir o que está embaixo. E o else é caso nenhum dos dois de cima for verdadeiros. O de baixo vai ser. E o que eu quero que ela exiba é o texto, né? Vou pedir pra ela exibir que o x é maior que y. Se caso for. Se não for. Vou copiar aqui e colar pra ir mais rápido. Vou colocar aqui que o y é maior que o x. E caso não, né? Vai sobrar que eles são iguais. Se não é maior, não é menor. Então, ela é igual. E y tem o mesmo valor. Vamos fazer um teste. Então, ó. O y é maior que x. Tá certo? Agora, o x vai ser maior. Agora, vou deixar os dois iguais. x e y tem o mesmo valor. Vou inverter aqui. Ao invés do sinal de maior, vou usar o sinal de menor. E vou trocar a posição das variáveis. Vai funcionar da mesma forma. Vamos ver. O x e o y tem o mesmo valor. Agora, o x é maior. E agora, o y é maior. Belezinha. Dá pra entender, né? Vou estar exibindo aqui esses operadores. São operadores de comparação. A gente pode pôr essas duas barras que o programa ignora o que tá na frente. Fica assim cinza, né? Chamada de comentário. É usado só pra explicação. Aqui tem o maior que, o menor que, o igual, o maior igual e o menor igual. A gente não precisa pôr duas barras em todos os textos, né? A gente utiliza aqui o barra asterisco e asterisco barra. Aí, o que tiver entre esses dois, vira comentário. Belezinha. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima com mais coisinhas sobre o Java. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.